Salve, salve, galerinha! Mais um vídeo canal JGamer e hoje eu estou aqui para trazer um vídeo muito legal, né? Falei legal, mas um vídeo muito legal do que a proposta, de como instalar músicas, para mim é o melhor método, pela música e vídeos, tá bom? Então vamos vir aqui no Google, ó, eu vou deixar o link na descrição para facilitar para vocês, tá? Vamos procurar SnapTube. Só SnapTube, tio, não tenho tempo com o nome. SnapTube. Aí, vocês vão entrar aqui. Vou deixar o link aí na descrição, tá bom, galera? SnapTube, vocês vão clicar em download. Clicar em OK. Aqui, ó. Download concluído. Mas, galera, eu esqueci de falar antes, né, do vídeo. Você só não pode esquecer de, tipo, você vai instalar alguma coisa que não é da Play Store e você tem que vir... É, peraí, como que eu lembro? Segurança. Aqui. Aí vocês vão ter que ativar, aqui, ó. Fontes desconhecidas. Clicar em OK. Agora você pode vir aqui, ó. Já era, porque senão ia... Porque senão ia poder instalar e ia falar para você ativar, né? Mas você pode fazer isso antes que fica melhor. Então, tá instalando aqui e eu vou ensinar como uso para vocês, tá bom? Então, espera instalar. Vamos indo. Vai instalar logo, tio. Vai, gente, ruim. Vai, gente, logo, galera. Isso que dá, tenente ruim, mano. Hum, vai logo. Ô, louco, bicho. Não vai, não. Aff, toma bem. O bagulho demora um milhão de anos. Agora. O pior é que não tem como pausar. Eu não sei se tem como pausar. Aí, foi. Já era. Vou cair em pronto aqui, porque é mania minha que cair em pronto. Aqui, ó. SnapTube. Vocês vão entrar no SnapTube. Tá entrando. Aí, ó. Aqui, eu vou te falar como faz o negócio tudo aqui. Você vai ficar na OK. Aqui, ó. Aqui tem alguns vídeos para você instalar. E vocês também podem instalar em forma de música, tá bom? SnapList. Você pode escolher a categoria também, tá? Música, jogos, estilo de vida, bicho, tecnologia, outros, entretenimento, filmes, notícias, esportes e educação. Então. O que você vai fazer? Você vai procurar o nome da sua música aqui. Como que eu curto rap, né? Eu vou colocar, ó. Sabotage. Canão. Foi tão bom. É só um exemplo, tá, galera? Você gosta de rap. Recomendo. Sabotage. Muito zica. Aqui. Vocês vão clicar aqui, ó. Vocês podem conferir, tá? Se é a música certa. Essa mesmo. Tá muito alto. Então. Vocês clicam ali no botãozinho. Aqui tem baixar como... Baixar vídeo como... Aí música e vídeo. Eu escolho o MP3, tá? Você pode escolher o MP4A. Ou em vídeo tem... De todas as formas aqui. Como eu quero a música mesmo. Eu vou escolher o MP3. Aqui. Ah, vai começar a fazer o download aqui, galera. Vai começar a fazer o download. Vamos sair aqui. Aí, ó. Aqui, ó. É um negocinho. Aí tem esse negocinho que dá música. Que só fica aqui na frente. Aqui é pra você ver mesmo as suas músicas. Ou... Que elas que tá baixando. Seus vídeos. Tá? Mas eu vou tirar isso aqui daqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Valeu. Falou. Fui.